maior do que o esperado, segundo, claro, dados reportados pelo S&P Global em parceria com Caixin. Mesmo que ainda vejamos o indicador em patamar de expansão, ou seja, acima dos 50 pontos, nós temos essa linha clara, para cima dos 50 é expansão, para baixo dos 50 é retração. Esse foi o menor patamar desde o início do ano, desde o processo de recuperação da economia chinesa, pelo menos olhando para o setor de serviços. O PMI composto, que une os setores de serviços e indústria, apresentou uma queda de 52,5 pontos no sexto mês do ano, frente aos 55,6 pontos no mês anterior. Então, tínhamos 55, agora 52. Especificamente para o setor de serviços, foi reportado a pesquisa que o mercado se surpreendeu com uma demanda menor do que o esperado e, claro, os indicadores de preços, a pressão sobre os custos ainda está moderada. Então, pressão moderada de custos, demanda menor do que esperado, nós tivemos essa retração. Não retração, porque a gente ainda está acima do patamar de 50 pontos, mas essa desaceleração no crescimento do setor de serviços lá do mercado chinês. Isso é, de certa forma, preocupante. Vamos dar uma olhada aqui em como reagiram os mercados asiáticos a essas divulgações. Tivemos uma reação, inclusive, negativa de Xangai, a Bolsa de Xangai reagindo de forma negativa, não especificamente ao indicador, mas no dia de hoje fechou em patamar negativo, caindo 0,69%. Não é lá uma queda muito significativa, está todo mundo esperando, lembrando aí a divulgação da ata do FONC, que é, sim, muito importante para os mercados internacionais. O que acontece nos Estados Unidos, normalmente, de forma normal, natural, acaba afetando mais intensa ou menos intensamente outros mercados globais, como é o caso do Brasil, como é o caso da Europa e, claro, como é o caso também do mercado chinês, do mercado asiático. Eu mencionava que Xangai caia 0,69%. Nós temos o índice SZSE component, também referente ao mercado chinês, a China continental, caindo também em patamar negativo, 0,91% de queda, caindo um pouquinho mais, mas não chega a assustar. Nikkei 225, como operou o maior índice do mercado japonês, nós temos aqui a Nikkei 225, apontando também uma queda de 0,25%, menos do que a China, mas ainda em patamar negativo, não é uma queda muito significativa. Hang Seng em Hong Kong, 1,57% de queda, normalmente uma bolsa bem mais volátil, menos consolidada do que o mercado chinês, do que o mercado japonês, 1,57% para Hang Seng e Taiwan, também caindo 0,49%. Para a Europa, daqui a pouco eu trago os dados dos PMI divulgados para a zona do euro e para os principais países desse bloco econômico, grupo de países, classifiquem da forma como preferirem. DAX na União é 0,63% de queda em patamar negativo, FUTs no Reino Unido 1% de queda, CAC 40 na França 0,80%, também em queda e índice Euro Stocks 0,92%. Neste momento, as bolsas nos Estados Unidos voltam a operar, desde o começo do dia nós estamos ali em patamar de estabilidade, o pessoal tirando um pouquinho o pé, no entanto, estamos ainda em patamar negativo, 0,36% de queda para Dow Jones, S&P 500 caindo neste momento 0,26% e 0,24% de queda para a Nasdaq, ou seja, não é um movimento muito agressivo, mas ainda em patamar negativo, nós vimos esse patamar negativo na Europa, na Ásia e também agora nos Estados Unidos e o Ibovespa segura esse 0,36% no campo positivo. Todos em estabilidade, exceto ali alguns mercados específicos na Europa e na Ásia, no entanto, o Ibovespa o único desses principais índices que está sim em patamar positivo. Aqui para o Brasil temos uma agenda lotada, não de indicadores, não de indicadores aqui corporativos, porque a temporada de resultados deve começar um pouco mais à frente neste mês de julho, mas sim de, claro, discussões políticas envolvendo voto de qualidade. Nós temos aí essa pauta que está travando outras pautas importantes, como é o caso da reforma tributária e também do arcabouço fiscal. E, claro, até o fim da semana nós devemos ver alguma movimentação para esses três temas que são importantíssimos. Eu destaco, claro, a votação, possível votação, e, claro, possível resolução do novo arcabouço fiscal. Tivemos alterações no Senado, foi encaminhado de volta à Câmara, e agora os líderes políticos articulam para entender essas mudanças feitas no Senado e, claro, passar aos outros deputados que votarão esse arcabouço fiscal, que é, sim, importantíssimo. Nós já passamos a marca dos seis primeiros meses do ano e ainda não tivemos uma solução sobre esse assunto. O recesso parlamentar, ele se aproxima e está todo mundo correndo para resolver tanto o arcabouço quanto a reforma tributária. Não sei se a reforma tributária, por ser um tema muito mais complexo, vai ser aprovada ainda nesse começo de julho. Há muitas coisas a serem discutidas ainda sobre essa proposta, pressão dos governadores, pressão de alguns setores da economia brasileira. E, claro, é um tema mais espinhoso, mais complexo do que o arcabouço fiscal, que já está praticamente solucionado. Então, Lira e, claro, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados e as principais lideranças políticas, devem focar força total na solução de todas as arestas ali, de todas as dúvidas sobre a reforma tributária. Semana agitada para o Brasil em quesitos políticos. Tem muita coisa acontecendo por aqui. E, claro, o Ibovespa deve ou não. A gente vai ter que esperar aí como o mercado reagirá a cada um desses tópicos. Nesse momento, 0,48% de alta. Ainda na agenda de divulgação dos índices, eu mencionava os índices voltados ao mercado europeu, nós temos os índices de gerentes de compras, mas agora abordando divulgações do S&P para a Europa. Eu separei aqui alguns dos principais destaques, inclusive. Nós temos, por exemplo, para a Europa, na zona do euro como um todo. Um PMI de serviços de 52 pontos é um recuo do PMI divulgado no mês anterior de 52,4. No entanto, não tão agressivo quanto o recuo que nós vimos no mercado chinês. Para o PMI composto, nós tínhamos a expectativa de 50,3 pontos e nós tivemos a realidade de 49,9 pontos. Ou seja, tanto o PMI de serviços quanto o PMI composto para a zona do euro, frustrando as expectativas do mercado. Isso não é um indicativo positivo, muito mais quando a gente olha para a renda variável, que é altamente influenciada pelo que acontece no dia. No longo prazo, a gente tem outras discussões, mas o dia normalmente acaba afetando bastante a decisão dos investidores. Para a Alemanha, maior mercado da zona do euro. Nós temos um PMI composto de 50,6 pontos e a expectativa era de 50,8. Ou seja, novamente frustrando para baixo, não é uma frustração muito, não é uma disparidade muito ampla. No entanto, de 50,8 pontos esperados, nós tivemos um resultado de 50,6. Para o PMI de serviços alemão, nós tivemos o resultado de 50,1, cravando as expectativas do mercado que já projetavam esse resultado. Então, o composto acabou frustrando um pouco as expectativas, muito mais puxado pelo PMI industrial do que o PMI de serviços para o mercado alemão. Então, Reino Unido, PMI composto de 52,8 pontos, a expectativa era de 52,8, ou seja, cravando novamente esse resultado. E nós temos aí o PMI de serviços, que era de 53,7, a expectativa, e o resultado foi de 53,7. Ou seja, o Reino Unido foi o que se descolou um pouco desses resultados frustrantes do mercado europeu, cravando os dois indicadores, inclusive cravando o indicador do PMI industrial. Então, nós temos o Reino Unido com bom desempenho desde o começo do ano de 2023, até surpreendendo um pouco o mercado. Essa economia do Reino Unido ainda enfrenta altos índices de inflação acima do esperado, no entanto, o mercado como um todo está reagindo de forma positiva, inclusive atingindo patamares recordes desde a série histórica neste ano de 2023. Reino Unido, bem interessante de ser acompanhado depois da sua desvencilhação da União Europeia como um todo. Para o mercado brasileiro, o que nós temos por aqui? Eu separei algumas das principais notícias do mundo corporativo para trazer aqui na nossa programação. No entanto, vamos dar uma olhada nas oscilações. Primeiro, nós temos BRF 9,94% de alta. Segundo dia consecutivo de alta. Segundo dia de alta consecutiva de forma até mais intensa do que o normal, porque nós temos a confirmação do seu follow-on de uma nova oferta de ações. Pode levantar até R$6 bilhões, R$5 bilhões em alguma coisa. Então, nós temos ali R$5 bilhões que podem entrar para a BRF com essa nova oferta de ações. Foi confirmada. A gente ainda tem que definir ali o preço para esse follow-on e decidir, claro, depois do book building, quantas ações serão liberadas aqui a mercado. No entanto, 9,94% de alta para o ativo. O MRV também, sob alguns rumores, já engariou, já engajou algumas instituições financeiras para estudar a viabilidade de um follow-on. Nós temos 5,84% de alta para a MRV. Marfrig acompanha a BRF, ou seja, um dia que está beneficiando a BRF por conta desse anúncio de uma nova oferta de ações, mas também o setor como um todo reage de forma positiva. Marfrig, 5%. 5% é um bom dia para a Marfrig e também para a BRF. JBS também em campo positivo, também em patamar de ganho de valor, 2,62%. Então, JBS, Marfrig e BRF, as três em campo positivo, entre os maiores destaques do nosso índice acionário, do nosso Ibovespa. Alguns ativos aqui que normalmente aparecem, mas muito mais por serem voláteis do que por estarem em um bom momento. IRB, 5% de alta. Nós temos, sim, um ótimo momento para a IRB no ano, que engaria 76,28% de alta. No mês, 4,43% de alta. E nós temos aí na semana, que representa, claro, um mês, este mesmo indicativo. IRB se recuperando, voltou a integrar a carteira do Ibovespa, mas um ativo bem volátil. A gente sempre enxerga aí o ativo ou no campo negativo ou no campo positivo, entre os maiores destaques. A força compradora está fazendo aí, está ganhando neste ano de 2023. IRB, novamente, voltando a integrar o Ibovespa, 76,28% de alta. Do outro lado, no campo negativo, do lado vermelhinho do nosso mapa, CVC, 2,85% de queda. Braskem, 2,63% de queda. Nós já tivemos algumas informações que foram liberadas ao mercado pela imprensa, e não pela companhia, de que a descoberta de um novo passivo pode, sim, colocar aí uma nova etapa nesse processo de aquisição da Braskem. 2,56% de queda neste momento, e claro, nós tínhamos já um dia positivo ontem, ainda está no positivo na semana, com 1,22% de oscilação para cima, e hoje um dia negativo aí para a Braskem, mas está bem distante da sua mínima do ano, ganhou bastante valor desde que começaram essas conversas da aquisição da companhia, pelo menos daquela parte da Novo Honor, a antiga Odebrecht. Outros ativos aqui em destaque negativo, nós temos Dexco, Pets e também Santander, Sambionze aparecendo por aqui. Pets estava entre os maiores destaques positivos de ontem, hoje está nos destaques negativos, vamos ver se ainda consegue segurar um patamar positivo. Sim, no mês, 5,56% de alta. A alta foi interessante nos dois últimos dias, e hoje devolve um pouquinho, 1,14%, no entanto, ainda 5% de alta para Pets neste mês, no ano de 2023, também uma oscilação positiva. Continuando ao nosso noticiário corporativo, nós temos a Anima, que comunicou que a sua controlada Inspirale assinou um contrato para a conclusão da transação com o IBC Med, exercendo a opção de aquisição da totalidade da sua participação. Para a conclusão dessa transação, foi acordado o pagamento de R$ 90 milhões referentes à aquisição dos 49% restantes do capital da IBC Med e o pagamento, claro, do earn-out previstos no contrato anterior, disse o comunicado. O pagamento será feito em duas parcelas, em duas etapas, sendo a primeira de R$ 70 milhões na presente data e a segunda de R$ 20 milhões após 12 meses corrigidos pelo IPCA. Nós tínhamos a Anima, que despontava aqui entre os principais destaques, não do Ibovespa, mas do nosso mercado. O setor de educação como um todo, nós tínhamos aqui, eduques entre as maiores altas, mas agora está aqui ganhando valor ainda, mas com um pouco menos de intensidade, um pouco acima de 1%. E Anima, nós temos aqui, já ganhou 8% ao longo do dia. Eu abri aqui há pouco, o ativo de Anima estava acima de 8%. Neste momento, 5,61%. Um dia interessante para a Anima, no entanto, estávamos ganhando mais valor aí um pouquinho tempo atrás, antes de nós começarmos o programa. Então, perdendo um pouquinho de força, no entanto, ainda com 5,61% de alta. Outro ativo aqui que se destaca, eu separei a Blau Farmacêutica, neste momento em estabilidade, 0,1% de alta. Nós já vimos o ativo bem acima desse patamar e bem abaixo também. Então, foi da mínima para a máxima e agora em estabilidade, quase no mesmo patamar de fechamento do mercado de ontem. A Blau Farmacêutica firmou um contrato de longo prazo com a empresa coreana Green Cross Corporation, a GCC, para o fornecimento de imunoglobulina e albumina humana, com valor estimado que pode superar os 170 milhões de dólares até 2028. O contrato entrou em vigor no dia 1º de julho deste ano e garante o abastecimento da Blau até junho de 2028, de acordo, claro, com o seu plano de negócios, disse a companhia em comunicado a mercado. A Taurus também anunciou uma assinatura de um outro contrato, ou seja, o dia cheio de contratos por aqui, dessa vez com a empresa Cefa Military Industries Company para a distribuição das suas armas na Arábia Saudita. A empresa já havia se estabelecido no país com a abertura de um escritório regional em 2022. O acordo prevê a distribuição e agenciamento das armas leves da Taurus para os mercados militar e policial no território da Arábia Saudita. De acordo com o presidente da Taurus, abre aspas, essas ações estratégicas na Arábia Saudita fazem parte do plano da Taurus de expandir os negócios da empresa e aumentar a participação no Oriente Médio, um importante e proeminente mercado, fecha aspas. A Arábia Saudita está na lista dos oito maiores gastos militares do mundo e é considerado um dos países que mais investe em defesa. Outro ativo aqui que se destaca, a Mitri, que recentemente participou do nosso BMC Business, nós tivemos uma conversa super interessante com o CFO da companhia, é um dos melhores resultados em quesitos aqui de resultados na ação, de valorização no ano de 2023. Eu vou até abrir aqui o setor imobiliário para a gente dar uma olhada na Mitri. No ano de 2023, nós podemos abrir aqui a variação anual e identificar, claro, o ativo entre... Eu estou no setor de óleo e combustíveis, maravilha. Meu mapa aqui, ele gosta de me pegar algumas peças e ver quanto tempo eu demoro para descobrir o que está acontecendo agora. O setor de varejo, o setor imobiliário, por favor, vamos dar uma olhada aqui nos ativos de MRV, de tenda e também de Mitri. Mitri já com 107% de alta em 2023. Tem linhas que vão ali desde a média até a altíssima renda e agora focando bastante nessa região de alta e altíssima renda dentro do seu portfólio. 107% de alta. Tenda, 195 e plano e plano, 145. Tenda agora superando plano e plano. Plano e plano era o melhor resultado do ano e agora a tenda ocupa esse lugar 195%. Na variação diária do setor aqui voltado à construção, voltado, claro, a empreendimentos, ao setor imobiliário, nós temos a Azevedo e Travassos anunciando um novo contrato. Nós já tivemos aquele contrato com a Petrobras, agora um novo contrato assinado pela Azevedo e Travassos, 7,77%. Tenda com 6,48% e nós temos MRV 5,59% e a Mitri está entre os ativos aqui com uma oscilação um pouco menor. Nós temos deste lado negativo a RNI. Eu me perdi aqui com a Mitri, mas daqui a pouco eu trago a oscilação do ativo para vocês que nos assistem. Ela anunciou a conclusão da compra da marca Daslu. A operação totalizou R$ 10 milhões e pouco, se nós compararmos ao que já foi a Daslu no passado, varejista focada nessa altíssima renda. Segundo a companhia, a expectativa com a aquisição é fortalecer o posicionamento no mercado imobiliário de altíssimo padrão, representado pelos projetos da linha Mitri Exclusive Collection, oferecendo aos clientes produtos e serviços, mas também experiências. Com a aquisição, perdão, a companhia passará a ter direito a 50 marcas da Daslu, inclusas a Daslulu, Terraço Daslu, Daslu Vintage, Vila Daslu e também outras que oferecem desde itens para animais até decoração, cama, mesa e banho, roupas, cosméticos, bolsas, joias, administração de imóveis e afins. Então, mais um ativo que agora incorpora essa carteira da Mitri. A Mitri é uma empresa aqui do setor imobiliário e agora conclui essa aquisição com mais de 50 marcas da marca geral Daslu. É um movimento, claro, que a gente vai ter que entender ao tempo como será adaptado ao modelo de negócios da Mitri. Vou tentar conversar com os executivos da companhia, vamos tentar trazer ali uma entrevista aqui à programação da BMC News, justamente para a gente entender esse posicionamento. Uma empresa do setor imobiliário agora buscando uma varejista, essa aquisição já tinha sido montada no passado, no entanto tinha um processo judicial, uma disputa judicial envolvendo a marca Daslu e agora concluída por 10 milhões de reais. A gente tenta entender como será adaptado ao portfólio, ao modelo de negócios da Mitri, que justamente está tentando se fortalecer nesse segmento de altíssima renda. Nós conversamos recentemente, como eu falava no BMC Business, é só procurar aí no YouTube ou em qualquer canal de distribuição dos conteúdos BMC pelo BMC Business com a Mitri para entender esse posicionamento da marca, o que mudou depois da pandemia, o que mudou ainda em 2023 e, claro, como está lidando com esses produtos dentro do próprio portfólio. Quanto tem, claro, de Land Bank voltado a cada um deles, é um assunto super interessante. Nós conversamos recente, então, claro, fique à vontade para aproveitar esse conteúdo que não é o diário da BMC News, mas que sim é muito importante na tomada de decisão. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais BMC Stock, mais noticiário corporativo e, claro, mercado financeiro em tempo real. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, mas sem convitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raulinho Rossetti. Eu trabalhei na XP por 11 anos, montei área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de 1 bilhão de reais no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você, sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica. E o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas investam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país, mas uma taxa real, a Selic ou a uma taxa prefixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos, com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às nove e meia. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta ao BMC Stock, mercado financeiro em tempo real. E você, claro, sempre participando aqui da nossa programação. Por favor, utilize todas as redes sociais para entrar em contato com a equipe da BMC News. E, claro, interagir tanto com os apresentadores, com o jornalista que passa as notícias, as principais notícias do mundo corporativo e, claro, do cenário econômico global. Mas também, principalmente, com os nossos convidados que estão sempre aqui presentes conosco. Eu mencionava a reação do mercado neste momento 0,52%. Lembrando, divulgação importante às 15 horas da tarde. Ata do FONC, do Comitê de Política Monetária Norte-Americano. Será que nós teremos as justificativas? Quais foram os fatores que motivaram a tomada de decisão pela manutenção temporária dos juros? Eu falo temporária porque nós já tivemos Jerome Powell, que é o chairman lá do Federal Reserve, indicando que, possivelmente, teremos novos aumentos até o final do ano. E, claro, já há apoio dentro do comitê para novos aumentos. Alguns integrantes do Comitê de Política Monetária já ressaltam a importância desses novos aumentos até o fim de 2023. Então, fator importante, 15 horas da tarde. Não sai daí. Acompanhe tudo aqui na programação ao vivo da BMC News. Neste momento, o BRF disparando. Falava aí que o ativo estava entre 6% e 7% de alta. Agora, quase 11%. Já atingiu aí 11% de oscilação positiva. Principal destaque isolado aí no nosso Ibovespa no dia de hoje. BRF, 11%. Marfrig, 6,18%. E MRV, 5,84%. Do lado negativo, nós temos CVC, Braskem e Dexco. Sem muita movimentação, sem muita mudança desse lado vermelhinho aqui do campo negativo do nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelógica. E falando um pouco mais sobre o setor de petróleo, já que o mapa estava querendo abrir o setor de óleo, gás e biocombustíveis aí antes do intervalo. Vamos abrir de vez. Nós temos COSAM 1,97%, São Martim 1,41%, PetroRio 1,89% de alta. Como é que está a cotação do petróleo no mercado internacional? Nós temos neste momento. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês que nos acompanham. A tecnologia não está me ajudando no dia de hoje. Daqui a pouco eu trago a cotação. Estávamos com os contratos em campo positivo, ali próximo dos 76 dólares o barril de petróleo Brent. Quais fatores fazem pressão para esse setor como um todo? Nós temos neste momento, entre hoje e amanhã, o seminário da OPEP, que, claro, deve trazer aí a visão dos principais países produtores da OPEP, produtores de petróleo, sobre o futuro do mercado de petróleo, maneiras de estabilizar os custos e os preços, claro, desse segmento especificamente. Possivelmente nós podemos sim ter o anúncio de um corte na produção de petróleo de algum desses países. A Arábia Saudita já deu alguns passos anteriormente, já estendeu o seu corte na produção por mais um mês e, claro, nós estamos de olho no que será falado, será dito lá no seminário e traremos tudo aqui na nossa programação. Um fator importante agora é isolado de uma companhia específica. Temos PetroRio, 1,84% de alta, divulgou hoje as suas prévias operacionais, as suas prévias de produção de petróleo para o último mês do semestre e nós somando os três últimos meses deste trimestre, o segundo trimestre de 2023, temos um número impressionante para a produção de petróleo, produção de petróleo equivalente por dia, de barris de óleo equivalente por dia da PetroRio. Um salto de 49%, quase 50% de alta na comparação entre trimestres. Então, o segundo trimestre apresentando 49% de alta ante os primeiros três meses do ano, segundo os dados operacionais divulgados pela companhia nesta terça-feira. Os dados não são auditados, nós teremos de aguardar a divulgação efetiva dos balanços operacionais, mas sim, é um fator importante esse avanço na produção da PetroRio. Nós teremos aí a divulgação das prévias operacionais de outras companhias desse mesmo segmento, dessas Junior Royals. No entanto, PetroRio surpreendendo. Hoje não reage de forma tão intensiva, mas sim, no trimestre, é um resultado bem positivo, 1,89% de alta para o dia de hoje. Nós pegarmos aqui no mês, opa, no mês não, porque o mês é só três dias, mas no ano de 2023, nós temos para PetroRio, vamos ver como é que está o ativo de PetroRio, 4% de alta, recuperando aquela forte queda do começo do ano de 2023. Nós tivemos, sim, uma queda interessante para o ativo de PetroRio. Outros ativos que se destacam aqui, Ultrapar, com 51,46%, lembrando, no ano. E Petrobras, aí, a estatal, uma das maiores companhias do Brasil, 47% de alta desde o começo do ano. O ano passado terminou com uma forte queda da Petrobras, principalmente ali no período eleitoral, depois da eleição. E agora, recuperando boa parte desse valor, ainda nos R$30,00, nós consideramos ali, a grosso modo, bem próximo da sua máxima histórica, da máxima histórica para o ativo de PetroRio, 4%. Então, nós estamos aqui com um cenário montado e eu gostaria de falar especificamente sobre algumas dessas companhias que nós mencionamos ao longo do nosso programa de hoje. Claro, para ter dados operacionais, para saber interpretá-los, para ter uma visão um pouco diferente aqui da nossa análise gráfica de todos os dias, eu gostaria de trazer James Gulbranson, CIO da NCH Capital. Muito obrigado pela participação no dia de hoje, sempre trazendo ótimas ponderações, uma visão um pouco diferente do que nós normalmente conversamos aqui no nosso dia a dia na BMC News e, claro, no mercado financeiro. James, muito obrigado pela participação novamente, é sempre um prazer recebê-lo aqui no BMC Stock. Bom, muito obrigado, é bom estar com você de volta. Eu estava viajando na semana passada e retrasada, então é um grande prazer estar contigo mais uma vez. James, primeiro eu gostaria de saber um pouco mais das expectativas e aí a gente fala um pouco sobre companhias específicas. Temos hoje a divulgação da ata do Federal Reserve, é uma ata importante, nós teremos aí, talvez, os motivadores dessa decisão pela manutenção teoricamente temporária, a gente vai ver ainda o que vai ser feito até o final do ano. O que o senhor espera dessa ata? Por que o mercado está tão apreensivo? A gente vê aí os principais índices do planeta dando uma segurada nas negociações, até o volume aqui no Brasil não está tão alto depois desse feriado norte-americano. O que o senhor interpreta, pelo menos, de expectativas para a divulgação dessa ata? O que pode mexer fundamentalmente aqui com o nosso mercado financeiro global? Ah, sim, e desculpa, eu estou super resfriado, então me perdoa se eu tosse. Olha, estamos num momento de transição, eu acredito, com o Federal Reserve. Já tem sinais que a economia está desacelerando, não está num momento, assim, não está apresentando dados de desaceleração que assustam, não. Mas que dão a possibilidade para o Fed sinalizar que, ok, eu acho que eles têm que, eles não querem dizer que, ok, não vai ter mais, mais, mais altos, a gente não vai subir mais os juros e, de repente, a inflação começa a reacelerar e tem que, tem que totalmente desfazer o que falaram. Então, eu acho que eles vão comunicar, essa ata aqui vai, hoje, vai comunicar que tem todas as condições para, assim, para ficar no aguardo, só que eles têm que ficar atentos aos dados por vir e caso que os dados comecem a mostrar que tem uma grande possibilidade de uma reaceleração da economia ou reaceleração de inflação que aí vão ter que considerar mais alguns, mais alguns 25, 25, 25, por aí. Mas eu acho que a ata vai ser bem tranquila. Maravilha, muito obrigado, James. E aí, claro, utilizando da expertise e, claro, da plataforma Iniquante, gostaria de ter algumas informações, principalmente aqui voltadas ao segmento de petróleo. Tirando um pouco da Petrobras, Petrobras está em alta, um dos principais ativos do ano de 2023 para o setor, mas falando sobre as Junior Oils. Nós tivemos hoje a divulgação dessas prévias operacionais, dados ainda não auditados, mas dados muito interessantes para a PetroRio. No entanto, o ativo teve um bom desempenho no ano passado, não está saindo muito do lugar neste ano. Há uma descrença geral, ou pelo menos, não uma descrença, mas um receio referente, claro, ao setor de petróleo. Nós temos a OPEP+, tentando estabilizar os preços negociados no mercado, tanto o mercado especulativo quanto o mercado físico. Especificamente olhando para a PetroRio, que o senhor consegue tirar de informações dos seus últimos balanços operacionais, dos seus últimos dados de resultados operacionais da companhia, James. Perfeito. Estou mostrando aqui na tela o ciclo fundamentalista da PetroRio, ou seja, a evolução do ciclo desde 2021, em que a empresa estava mostrando sinais de recuperação fundamentalista, que acabou entrando em, acelerando, e então os resultados foram excepcionais ao longo de 2022. Mas, assim, como eu gosto de falar, cada ciclo bom cria a possibilidade de um ciclo mais difícil. E os resultados, tanto do corto tri, como do de 2022, como o primeiro de 2023, mostraram sinais que o ritmo de expansão de margem, o ritmo de expansão de retornos sobre capital mudou, desacelerou, entrou em retração, ou seja, bateu talvez um topo pelo ciclo atual. E que a previsão, essa seta aqui mostra a previsão da trajetória dos fundamentos, mostra que a empresa está encaminhando para, sim, um ciclo de desaceleração. Ok. Está subindo bem hoje, mas no ano está subindo apenas 4%, que é bem o que nós esperaríamos de um papel nessa fase de ciclicalidade. O índice Small Cap está subindo bem mais, o Ibovespa está subindo bem mais. E, então, deveria ser natural esse tipo de desempenho da PetroRio nesse momento do ciclo dela. Perfeito. É justamente isso que eu acho interessante nós utilizarmos essa plataforma e depois olharmos aqui para o desempenho dos ativos. Não que especificamente a análise quantitativa será igual ao que está acontecendo aqui na tela. A gente tem muitas disparidades, vez ou outra. No entanto, uma companhia que está, claro, entrando num ciclo de, talvez, desaceleração, como mostram os dados que vocês acabaram de analisar, normalmente não chama muito a atenção do mercado. Justamente o mercado prefere olhar outras oportunidades que, sim, demonstrem esse empenho, essa participação de constante expansão nas operações da companhia. A operação já cresceu bastante, ano passado teve um resultado interessante. No entanto, agora está na hora de consolidar algumas das aquisições, melhorar as operações. E, é claro, esse tempo de respiro que nós já conhecemos desses ciclos de expansão, que não são infinitos. Eu sempre gosto de lembrar ao investidor que nos acompanha. Para o segmento comum todo, nós temos nas Junior Royals alguns outros destaques. 3R Petróleo está sempre numa montanha russa. A gente nunca sabe como é que a empresa está lidando com esse cenário macroeconômico. Tem algumas questões aí envolvendo a consolidação de algumas aquisições. Será que vai conseguir melhorar realmente as operações nesses campos de exploração que foram adquiridos da Petrobras? O que a gente pode ter, de claro, de informação das operações da companhia? Porque o mercado está animado. Tem gente dando preço-alvo em R$80, R$90, muito animados com uma possível expansão constante da companhia. Olhando para as operações, pelo menos dessas últimas divulgações, já dá para ver esse começo de expansão? Ou ainda a gente tem que esperar um pouquinho para ver como é que virão os próximos resultados? James? Bom, exemplo perfeito de uma empresa que gosta de prometer, mas não entrega recentemente. E a comunidade de analistas gostam de pensar sobre o que está por vir com a empresa. Mas o que nós enxergamos aqui na tela é algo totalmente consistente com uma empresa que está sofrendo uma perda de quase 20% no ano. porque teve um resultado horrível no primeiro TRI de 2023 e a previsão é que não vai melhorar muito não no segundo TRI de 2023. Poderia surpreender. Qualquer coisa é possível. O segundo trimestre de 2023 já poderia, já deveria mostrar uma melhora. Então, até agora, o que explica essa perda quase de 20% é a trajetória atual que a gente enxerga aqui nas nossas telas. O 3R precisa muito demonstrar para o mercado, provar para o mercado que está capaz de reacelerar as margens, reacelerar a expansão de fluxo de caixa e de retorno sobre capital investido, retorno sobre patrimônio. Uma vez fazendo isso, vai sim, segundo semestre, entrar nessa área de recuperação e daí a gente consegue considerar um caso de turnaround, um caso de virada dos fundamentos, que aí animaria o mercado. Mas, por enquanto, Gabriel, estamos assim, temos um papel cujos resultados fundamentalistas que explicam 100% o desempenho péssimo na Bolsa em 2023. Maravilha. E, especificamente, nós tivemos aí para a 3R algumas questões envolvendo os seus custos de produção. Não dá para a gente comparar com o Petrobras, porque são muito menores o da estatal. Mas sim, comparando com outras Junior Oils, inclusive com o que o mercado esperava de redução de custos, a gente não teve esse resultado imediato no primeiro trimestre. E fica essa dúvida, será que 3R vai conseguir entregar aquela revitalização, aquela melhora operacional nesses campos que foram adquiridos? Eu sempre deixo essas provocações por aqui. Muita gente animada, muita gente apostando alto no ativo, no entanto, a gente ainda não tem essas respostas da companhia, pelo menos olhando para os seus resultados operacionais. Sempre gosto de reforçar essa parte. James, a gente mencionava em outras ocasiões, o senhor já participou aqui algumas vezes no BMC Stock e sempre dizia estar animado com o mercado brasileiro como um todo, mas especificamente para aquelas companhias que são menores, de menor escopo, as companhias ditas small caps. Nós tínhamos boa expectativa, o mercado estava animado, a gente foi até os 120 mil pontos, 121 mil pontos. Estamos ainda aqui nos 119, no entanto, demos uma parada, uma freada depois do anúncio da política monetária aqui no Brasil. Eu não tive a oportunidade de conversar contigo, com o senhor, novamente, depois da divulgação da nova política monetária, manutenção, mas especificamente a não citação no comunicado do Banco Central de um possível corte já em agosto ou setembro. Essa demora é um pouco maior do que o previsto, do que o esperado. Ela deturpa, de certa forma, essa estratégia, essa aposta que vocês têm nas small caps? Ou é questão de tempo, ou o mercado realmente vai começar a se reposicionar como já começou, vai começar a olhar para esses ativos? Como o senhor enxerga essa relação política monetária, o que está acontecendo lá em Brasília e, claro, essa tese de small caps? A gente teve um bom resultado. Vou lembrar aqui, o índice small caps está com um bom resultado aí no ano. É surpreendente, mas a gente sempre espera aí uma recuperação um pouco mais intensiva. O quanto esses três fatores? Brasília, juros, será que cai, será que não cai? E, claro, as expectativas específicas para as companhias estão atuando aí na sua tese de investimentos. Você ficou um pouco menos otimista ou ainda está mantendo as boas expectativas para as small caps? Olha, apesar do fato de que o cupom deveria ter baixado os juros na última reunião e fez mais um erro, adicionando a vários erros que esse cupom tem feito ao longo dos últimos anos, especificamente baixando os juros para 2%, não muda nossa visão otimista para small caps. Sim, com certeza os ganhos teriam, na nossa opinião, acelerado, se não fosse pela decisão a manter a taxa selic onde está. Tivemos, desde então, momentos mais voláteis. O mercado não andou, ficou basicamente parado. De uma certa forma, deveria ter sido o esperado com o que tem sido o comportamento desse cupom, que baixou os juros demais, depois aumentou talvez demais e ficou, na verdade, teve as condições, o cupom teve as condições desde duas reuniões atrás para começar a baixar juros ou pelo menos sinalizar que iria. Dessa vez nem sinalizou. Então, é totalmente explicável porque o mercado ficou basicamente parado depois dessa alta sensacional. Hoje está sendo um lindo dia, dia lindo aqui em small cap, mas, assim, isso não, a gente sabe que tem todas as condições para baixar juros. Sabemos que o cupom, se for responsável, vai começar a baixar juros. E aí, acredito que os ganhos em small e mid cap vão acelerar no segundo semestre. É isso que está dentro do Enquant também, que o segundo semestre de 2023 deveria ser sensacional. E aí, James, eu gostaria de agradecer imensamente a participação aqui no nosso programa. Sempre bom escutar as suas contribuições, trazer essa visão um pouco mais apurada aí para quem nos escuta, para quem nos assiste. É sempre um prazer receber grandes especialistas aqui no nosso mercado brasileiro. Muito obrigado pela participação de hoje e, claro, seja sempre muito bem-vindo à programação da BMC News. Muito obrigado. É bom estar de volta, finalmente. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, James. Eu quero saber de você que está nos assistindo neste momento, tanto pela TV, pelo Profit, pelo YouTube, pelo nosso portal de notícias. Somos aqui um canal multimídia e estamos em todos os lugares. Não dá para escapar da boa informação sobre o mercado financeiro. Não importa onde você esteja. E aí, está animado ou preocupado com a divulgação da ata do Federal Reserve, do FONC, nesta tarde? Lembrando, a gente está chegando, contagem regressiva, 15 horas da tarde, agora às 3 horas da tarde, durante o nosso BMC Market, teremos a divulgação. Será que vai ser uma ata tranquila? O James falou que está esperando aí um pouco de tranquilidade para essa ata, sem grandes novidades. Aqueles apontamentos que já foram feitos nas falas do Jeremy Powell ao Senado norte-americano, na Câmara norte-americana. Então, o que você está esperando? Eu quero as contribuições, tanto no nosso canal do YouTube, mas principalmente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, como também no Twitter. Eu quero saber o que pensa a nossa audiência sobre essa ata que está chegando. Estamos próximos aí da divulgação. O mercado brasileiro está dando pouco caso. Nós temos 0,66% de alta. Mentira. Eu não vou falar isso porque realmente a gente está num compasso aqui um pouco mais de espera. Pouco volume, R$9,780,000,00. Não é aquele volume surpreendente e também não é um volume aqui na moda, na média do que nós vimos nos últimos dias. A gente está bem próximo do que foi negociado ontem, um pouquinho acima até. Então, foi uma volta, foi uma retomada aqui das negociações do mercado norte-americano, que normalmente afeta o nosso mercado brasileiro. No entanto, não foi aquela retomada. Está todo mundo, de certa forma, preocupado. Tanto com os indicadores que foram divulgados hoje pela manhã, mas principalmente com o que será dessa ata do Comitê de Política Monetária. 0,85% de alta, ainda nos 119.846 pontos. Dólar futuro. Como estão os contratos de dólar comercial futuro? Neste momento, R$4,87,00, 4877, cotação integral do dólar, ainda abaixo dos R$5,00, sem fazer grandes movimentos. Mas, é claro, o terceiro dia consecutivo desde o começo da semana em alta para a moeda norte-americana. BRF, um dos principais destaques do nosso dia, até abrindo aqui os principais índices e indo direto ao Ibovespa. BRF, neste momento, é o principal destaque da carteira do Ibov. 10,06% de alta. Nós temos questão ali de follow-on. Uma nova oferta de ações pode angariar mais de R$5 bilhões para a companhia. Marfrig também acompanha o bom momento. Os três principais ativos voltados ao setor de proteína animal, BRF, Marfrig e JBS, com bons ganhos entre as principais oscilações positivas do dia de hoje. 10% para a BRF, Marfrig com 6,74% e JBS um pouquinho atrás, mas quase 4% de alta. Ativos também como MRV e IRB também fazem parte aqui dos principais destaques do dia. Do lado negativo, sem grandes mudanças, nós temos CVC com 2,56% de queda. Braskem, que agora é o principal ativo em queda, 2,80% e Dexco, 1,91%. Esse é o cenário aqui para o nosso Ibovespa. Alguns ativos, como eu mencionava, tiveram notícias divulgadas há pouco, comunicado a mercado ou também aí fatos relevantes. Anima com 5,37% de alta, Blau Farmacêutica 1% de alta, agora apertando um pouquinho mais o pé, saindo da estabilidade, mas ainda com uma oscilação aí dentro dos padrões. E Taurus Tasa 1,25% de alta, depois de anunciar o firmamento desse contrato para o fornecimento aí de armas de armamento para a Arábia Saudita. Muito interessante aí essa movimentação de Taurus, já está presente na Índia, está montando uma planta para a fabricação de armamento na Índia, num projeto ali de intercâmbio de conhecimento, intercâmbio de tecnologia e agora entra com um pouco mais de força no mercado do Oriente Médio. Ibovespa, como eu mencionava, 0,64 dólar futuro 0,24. Lembrando para vocês que estão nos acompanhando neste momento, não saiam aqui da nossa programação, nós não terminamos por aqui. Logo em seguida tem BMC Market com Alexandre Cabral, Marco Saravalli e também Felipe Nascimento, que vão comentar todos os principais temas do dia. Nós temos nesta lista reforma tributária, o que será desse grande tema, que está em debate, está em discussão, mas não deve sair antes da votação do voto de qualidade do CARF. Então, tem muita coisa para ser discutida em Brasília. Aqui para o Brasil tem muito mais fatores políticos que podem afetar o nosso mercado do que fatores de divulgação, tanto de empresas quanto, claro, para a nossa economia. E lembrando, estamos nos aproximando da temporada de resultados, o que será dessa temporada de resultados para o segundo trimestre de 2023. Começa no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Europa, nós teremos notícias vindo de todos os lados em quesitos corporativos. E claro, para o investidor é sempre muito importante sair do escuro e ter acesso aos dados operacionais dessas companhias. Aqui para o Brasil, muita expectativa, PetroRio divulgou as suas prévias operacionais, trouxe a pouco quase 50% de alta na produção diária de barris de óleo, equivalente de um trimestre para o outro. Então, surpreendente essa alta de PetroRio e nós continuamos acompanhando aqui o mercado diário. A partir de agora, a BMC Market na área, não saiam daí, eu volto mais para frente na nossa programação. Então, fiquem por aí, não percam toda a íntegra aí da programação da BMC News. Tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem convívio de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex. Quais foram os fatores que fizeram essas operações, elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe pra depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às nove e meia. E aí